Sempre que a gente vai construir, na verdade você está construindo alguma coisa, o que você faz? Construiu meio andar, para e volta na construção desse meio andar no outro dia. Sempre que houver uma construção de algo, você vai sempre alterar aí os andares. Constrói um pouquinho, para, descansa, dá comida para todo mundo que trabalhou naquele dia, a recompensa bastante, fala assim, gente, a gente se vê amanhã. Aí de novo, bora voltar a construir novamente. Constrói, putz, construímos, evoluiu, recompensa e vai, e assim sucessivamente, para tudo, tá?